Olá galera, vamos tirar algumas dúvidas hoje sobre cancelamento de nota fiscal eletrônica. Uma das coisas importantes que nós temos que cuidar é a hora do computador. A hora do computador está bem embaixo da tela, nessa parte aqui. Então, esse horário aqui não pode ser superior à nota do CFAZ. Muito importante, porque ela vai dizer que a nota é posterior à nota que está sendo feita. Eu tenho uma nota fiscal aqui já pronta, então a gente vai clicar em cancelar NFE e aqui nós vamos botar o motivo do cancelamento. Colocado o motivo, eu vou clicar em cancelar notas fiscais no sistema. Ok, ele já apareceu a impressão, já apareceu como cancelada. Ele já vem avisado. O seguinte aviso vem assim, cancelamento pronto, por favor, conferir no site do CFAZ. Então, vamos conferir a nota. Eu só tenho que clicar aqui, consultar nota do CFAZ. Automaticamente ele vai abrir a página do CFAZ. Vai aparecer em ambiente de produção, mas como eu estou fazendo um teste, eu vou em homologação. Ele já traz a chave. E clico avançar. Ok, já apareceu o cancelado permitente. Posso imprimir uma autorização, se eu quiser, ou NFE. É muito importante indicar os clientes a fazer essa consulta. Pronto isso aí, eu já posso clicar em fechar. Ela já vai aparecer um X, dizendo que está cancelada. É isso aí galera, espero ter ajudado. Até amanhã.